Ai, ai, como é gostoso passando a mão em mim Arrepiada, dilatada, vai, volta tudinho Hoje essa noite vai durar e não vai mais ter fim Você e mim, eu gosto assim, em cima e baixo de latim Vai, vai, em cima e baixo de latim Vai, 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 bota tudo em mim Vai, vai, em cima e baixo de latim Você e mim, eu gosto assim, em cima e baixo de latim Vai, 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 em cima e baixo de latim Vai, 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 bota tudo em mim Vai, vai, em cima e baixo de latim Você e mim, eu gosto assim, em cima e baixo de latim Vai, 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 cima embaixo de ladin Vai, 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 você tá tudo eminal Vai, 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 cima embaixo de ladin E eu gosto assim, cima embaixo de ladin É o Desmã, caralho Fodka, cal� Vai, DJ Desmã Obrigado.